Você lembra de tudo? Nada de cabeça assim não, mas na hora jogando em ordem. Primeiro é o Globo. Ah. Pior que eu... Eu pensei em falar na hora de apertar o botão que era melhor a gente se equipar, porque tava com cara de boss fight. Nem é uma boss fight, mas é uma parte mais avançada, porque pediu pros dois apertar ao mesmo tempo. Mas dá pra chegar lá em round... Os outros vão ficar fechados ali né. É. Dá pra chegar lá no round relativamente baixo. É, é. Já vou mandando e abrindo ali pra pegar logo o Globo. E a gente já vai alimentando o Globo enquanto vai subindo pra ele ganhar energia. Nossa, esse começo cai muito FPS meu velho. Tomara que estabilize logo. Mil pontos, eu acho que já abro a primeira porta aqui já mano. Já. Já dá pra pegar o Globo eu acho. E aí. Aí. Já vem alimentar aqui. Valeu que até o round 6 mais ou menos esse mapa é bem lento velho. Os zumbis tão muito devagar. Você já pegou o ponto do clique aí? Vai velho. Já peguei tudo filho. Tomara no teu cu. Era pra deixar você abrir a porta. Entendi. Tomara no teu cu meu. Peguei para ali até o próximo vídeo. Porque vaiVIDA... Tomara no teu pé. Já abri lá em cima já. Pode achar as partes, eu não lembro onde eu achei nenhuma. Tinha uma aqui ó. Ah, aqui ó, aqui tinha uma inclusive. Aqui era, aqui foi onde eu achei uma das partes da scavenger, ele não está aqui. Tem que achar outros spawns. Você gastou dinheiro com o que? Ué, por que você está de esquina? Você achou esquina onde? Aqui. Eu gastei dinheiro com a porta. Ui, vai dar ruim isso aqui, mano. Vou pegar aqui, olha. Ô, vombi. Defraqueci tudo. Fala, автом Deck. Olha aí, não acabou ainda, velho. Foi aí. Foi aí. Foi aí. Foi aí. Foi aí. Ih, alimentou ali de cima, viu? É, parece que fez barulho mesmo. Talvez só a gente tenha que tá dentro. É, eu acho que não precisa mesmo não esperar eles aqui. O do ladderizing é assim também, se eu não me engano. Ah, eu acho que a gente tá dentro mesmo. É, a gente tá dentro. Boa, mas não acaba? Não acaba. Valeu, Henrico. Boa noite aí. Valeu companhia, cuzão. Mano, eu... A peça da arma deve tá por aqui, tá ligado? Aqui, eu achei. Porque deve ser sempre... Opa, tem mais coisa aqui. Ah não, é rebuild. Porque... Provavelmente é tudo na mesma área. Então é só lembrar mais ou menos a área de onde você tava. Ah, a gente vai achar. Quando você pegou. Você lembra onde você pegou a primeira peça da... Da arma? Acho que foi aqui. A área, mano. Não lembro. Não, não foi aqui não. Foi lá mais pra frente no mapa. Eu lembro que a gente já tava começando a abrir lá pra cima. Bom, o fato de não ter que esperar eles virem pra cá ajuda muito. Sim. Aí foi, vamo, 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 vamo. Ui, 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 ui. Ainda bem que você passou e eles viraram, viado. É, nook. O que é que é o nuke? Dá pra pegar depois. Bem que os outros zumbis devem estar bem longe. Ah mano, são dois zumbis. Fica de olho pra pegar aí. Eu vou matar e te pedo. É melhor você ficar aqui dentro. Vai que... Pegar o nuke... Conta. Porque tem um dentro. Seria nice. Peça no banco Ah, é verdade, ó Aqui, ó, aqui tem uma É do escudo Essa aqui ficou no mesmo lugar Mas não sei Ai, não, droga Tu é um imecil Eu fui pegar o ponto estaminado Porque o homem me pegou deitado Exclusão arrombada O personagem levou um ano pra levantar, mano Ih, acabou minha munição Vou lá buscar Fudeu Não pega a munição Eu não peguei mesmo, não Não deixei eu chegar lá Acabou, vambora É pra onde? É pra cá, é pra cá, é pra cá Era daqui já? Acho que daqui era o último Ué, onde é o último? Era... no spawn? Não Não lembro Não, acho que é aqui, ó Era aqui, ó Era aí mesmo Era aqui pra cima Era aqui pra cima É aqui, ó Oba Alto pra caralho O barulho do Teddy Bear, mano É, o do Teddy Bear é bem alto Toma, morre logo Tô ansioso pra acabar essa porra parte logo Vai acabar que a gente não vai conseguir fazer um round rápido não Demora alimentar pra porra Não, mas a gente tá bem adiantado Round 5 ainda 6 agora Deve ser round especial, inclusive Tem uma peça aí É, Falora, pega a peça aí do teu lado Aqui, é a daqui Não, mas não tá aqui Ah, mas deve tá por perto É, então Geralmente é na área Deve ser ali embaixo Pô, não foi round de rena ainda Vai acabar minha munição Aí, acabou Vamos lá Quase que eu tomo triple tapa Ai, zumbi aqui Cara, headshot é uma mãe Acabando munição Deixa eu comprar uma caixa Olha, tem Kevin já aqui Nossa, tô com a imitada do Ghost Ah, ela era da hora Pô, mas esse iron sight dela é horrível É Tô na metade da tela Caralho, Hammer de novo Essa arma tem muito mais recoil nos ohms Que no multiplayer Entendi Você dando voltinho Como retardado Não, pessoa hiperativa Ah, finalmente Tomara que dê pra alimentar Qual que era o passo Depois desse aqui mesmo A gente vai descobrir É a chave, é a chave Ah, é a chave Nossa, barulho feio De alto Aí, foi Cadê a chave Peguei Não peguei Peguei Bom, mas vamos subir pra abrir Ligar a munição Ligar a munição Ligar a energia Ligar a munição Ah, deitou no Juggers Claro No Bulli Kick Também Otário Música de merda Então, vamos lá pro spawn Que musiquinha de merda Na moral Puta que pariu Mata, diabo Ó, ativei aqui Vamo Pô, calma aí Vamos proibir as double point Nossa, me deixou na merda Ó, merda Essa é a minha SMC Na moral Seis zumbiçóis Tem um aqui Outra ali Foram cinco Aham Um dois Aqui tem mais um Tem um lá em cima Um Tem um pôr passar aqui Andando Tem um passando aqui É Pronto Aí, foi Agora tem que descer o ski É E já Acho que já dá pra começar A atirar nos outros Nos outros bonecos Verdade Eu tenho um aqui Inclusive Não, não tem bandeirinha ainda não Ué O que a gente fez de diferente Bom, talvez seja os bonecos Mas Se bem que você achou um boneco depois Exato Mas acho que tem algum outro passo antes mesmo Não tô lembrando qual Acho que não, mano Foi na sequência A alma É, a alma Porra A alma Tá, mas vou atirar nos bonecos Então É, vai atirando Vou atirar nos que eu vi aqui também Vai contando quanto você atirou Três Peguei um Dois Então são cinco, né Aham Três mais dois é cinco Deixa eu pegar o jugger, mano O jugger é a alma Aham Seis É aqui onde eu tô Do lado da caixa Sete Oito A alma Tá aqui Ó, tem que escoltar ela Então Foram oito, né De repente são dez Foram oito Essa alma é muito vagabunda Ela faz um caminho muito Nada a ver Ó lá Dá a volta atrás da mesa aqui Desnecessaríssimo Esse maluco vem cavalgando, hein Cuidado que esses são os dois últimos zumbis, hein Ela podia cortar um puta caminho se jogando daqui Ih, deu ruim Ué What the fuck Ué Volta lá em cima Onde é que é tipo? É, ela só chega lá e ela tá lá Vai ter que virar um round Ou ela tá aí Não tá aqui, não É aqui? Não deu ruim É aqui Ué O que que houve? Será que não pode matar as rena longe dela? Ah, não Se bem que da outra vez eu tava matando Você mandou uma granada ali? Não É, não sei Talvez ela tenha Talvez não pode afastar tanto dela Porque eu dei uma afastadinha Então Deve ter sido isso Que eu tava longe Bom, tem que virar ainda Ela nem foi tão afastada assim Mas enfim Olha, não tá me deixando pegar punch não Pelo puta Merda, velho Ah, achei uma peça do escudo aqui Falta uma peça só Se não me engano Essa última peça Eu tava ali dentro Da onde ela spawna Eu não lembro onde Exatamente É, ela tá aqui de novo Vamos virar um round mesmo Tá Ah, você já ativou ela? É só chegar aqui Que ela sai andando Na verdade Não tem muito o que fazer não Não sai de perto dela não Então Vou tentar É, ela para Ah, é isso Nossa, mas tem que ficar muito, muito perto Você não tá entendendo Ué Ah, tá Deu o bagulho Barulho da Rena Já deve ter Spawnar daquele bagulho da Rena É, eu percebi Ela fica parada E aí ela some Depois de um tempo Eu acho que Tem que ficar muito, muito, muito perto Mano, acho que você deu maior sorte aí Porque todos os inimigos estão nascendo comigo Não, tem bastante É, não tem bastante não Tem algum daqui Mas já era Já ela Já deu ruim Tem que virar um round anyway É, mas por que que deu ruim? Acabei de falar Tem que ficar muito perto dela Ah, tá Eu tive que dar uma leve afastada Para não morrer E aí ela parou E sumiu Bom, então não chega lá não Vamos virar Vamos esperar É Diminuir o round A gente não achou nem uma peça do scavenger aí Ah, não, achou uma Achou uma Deixa eu ver se eu acho aquela segunda lá Não parece que tá aqui não Nossa, a gente nem comprou o Buenai Pra fazer isso É Ah, tá zoando Tinha um nuke aqui Eu não peguei Dei uma facada Nasceu outro nuke Acho que não acabou não Ah, beleza Aí tá trolando Já tinha acabado Já tinha acabado Ah Caralho, vai começar o jogo Porra Mas se pá pode fazer nesse round Se bem que a gente não vai saber qual é a renda É, mas Vai virar um round sem perceber Vai virar depois Vai virar depois É Ah, era aqui Aproveita pra procurar a peça Depois pega o bagulho de rena aqui Pra botar na cabeça Os chips Pra aquela parte lá Que tem que ficar preso Vai ajudar Porque spawn na rena pra caralho Pra não ter só menos de dano É bom É, mano Não achei a peça da arma aqui não Pois é Eu procurei também Não achei Será que tá faltando duas Eu não lembro onde eu achei a primeira Aquela hora Primeira não A última na verdade A última foi ali Onde você achou a segunda Peça do escudo Eu tinha achado aqui Uma hora eu acho Ah, e fala que eu não posso ir ali em cima Que vai spawnar a alma Vai ver Tchau.